Bom dia, vou agora fazer este vídeo para explicar como é que vocês utilizam o cashback das lojas offline. Vou aqui à esquerda onde diz cashback offline, reclamação do cashback. Primeiro vocês têm que pôr já os 4 dígitos do vosso cartão, que no meu caso já está aqui. Vamos fazer o upgrade do upload da fatura. A minha compra é ao chá, o valor da compra é de 20.47. A data da compra, isto já foi há alguns dias, eu sou agora que estou a fazer, foi no dia 13 de maio. Agora vou buscar a fatura que eu tinha aqui já programada, que eu não sei se é o 4 ou se é o 5. Eu acho que é o 4, ok? E deviar, adicionar. Pronto, daqui a 15 dias este valor que vocês estão a ver aqui vai para o meu cashback disponível. Pronto, aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.